Livro Pai Nosso Notas A saúde do corpo e a saúde da alma, ambas devem estar juntas. Deus concede-nos recursos mil a cada dia, para alimentar-nos o espírito com as melhores emoções. Deus concede-nos, absorvemos os pensamentos uns dos outros, auxilia a produção útil da natureza e estarás, cooperando com a providência divina. Cede ao próximo o pão que sobra em tua mesa, e o Senhor te enriquecerá de bom ânimo e alegria. Atendendo a Deus, a terra gasta milhões de vidas cada dia, a fim de sustentar-nos. Falar mal dos outros, ao invés de ajudá-los, é o mesmo que envolver nossos sentimentos em lama invisível, ao invés de fazê-los brilhar. Os frutos que te deliciam, são os resultados do esforço daqueles que passaram no mundo, antes de ti. Prepara a sementeira de agora, para os que virão no futuro. Planta uma árvore amiga, e ajudarás aos que te ajudam. Quem lança a boa palavra, de amor e consolação, espalha por toda a terra, os dons do divino pão. Livro Pai Nosso, de Meimei, Psicografia de Chico Xavier. Compartilhe essa mensagem. Abençoado seja.